É meu camarada, eu tô falando pra você que tem MC que é embaçado, que não dá vontade de rimar contra Mas aí o negócio é cair pra ver o circo pegar fogo, né? Vamos na nossa lista dos salves aqui, ó, muito importante porque é o seguinte Geralmente esses MCs eles vão rimando e vão eliminando os MCs como se fosse mancha Sabe aquele produto, Venisha? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó, hoje diretamente é pra Jennifer Satisfação, Jennifer, tamo junto até o fim Por isso que depois dela o salve vai direto aqui, ó, pro Bartzinho Tamo junto aí, meu camarada Só pra separar quem é e quem não é veloz Logo depois do Bartzinho, o salve vai direto pro Cubo Foz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima semana Por que você é agressivo? Ou você é inteligente? Eu ponho o trinete no meu pergunto e eu ponho o peso na sua consciência Você pisa em mim? Nossa, que você vai além? Só uma pergunta de mim Quanto mais monstros você tem? Faça um e-mail, você sabe o que é, mas você não pode Eu não deixo pra depois, eu já tenho um e hoje ganho um sonho Tudo bem, só que no fenômeno tudo, esse cara tá falando aí pra mim Você tá encantando Até porque você não lembra do aniversário, também aqui eu te soquei no ano passado Essa que é a dita, você vai entender Meu primeiro mar de monstros é em cima de você Não, você tá ligado que hoje eu não tenho crédito Você não vai passar de fase, vai passar vergonha e vai ser um débito Você falou da numerologia, tá ligado que agora você não tá perdendo Eu te piso com 43, perco no 45 e mando 47 no seu peito Eu fiquei no ônibus estacionado, agora que eu voltei Escuta o favor do onde eu tô Eu fiquei no ônibus estacionado Agora entenda, a rei do macho, o monstro voltou Caralho Faça assim, tá ligado, mano? Que doido de seu fim Você quer falar da Levi Se ela quisesse tecer, não era fácil Era só, eu ia gilir Caralho Faz assim Eu dou um papo pra roubado Se junta com o Levi, que tudo vai não É o bode do Jota derrotado É, é o bode do Jota derrotado Tá vendo que você é orgulhoso? Porque o fim do bode já é derrotado Para o bode com o memória vitorioso Você tá me entendendo? Você vai perder E na minha vez agora você vai se fuder Nossa, você vai perder Um abrigo O aceso tá com saudades de você Ah, aposentado, a dupla 90 e Cris Eu prefiro ser um aposentado com honra do que ser menor aprendiz Otário, tá achando que eu tenho medo? Tá fudido Uma azada, sua vida Foi de mata, é comigo Eu já fui o menor aprendiz Hoje minha empresa tem um pagamento Qual o problema disso? Olha pra batalha, tio Tem vários menor aprendendo Tá ligado? Por isso que eu mato no asfalto Ele insistiu, o rei do E.S. voltou Vocês tão vendo o César aqui no palco? Demorou O César tá no palco Esse bagulho eu paguei César ganhou o nacional do E.S. O nacional de São Paulo Hoje eu já matei Tá aposentado no freestyle Nós vai na final aposentado Imagina o que faria se tiver detetividade A itinerativa O César tá no palco O César tá no palco César ganhou oверo A escuta é seu Oh 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 oh, o号 O meuiße Aposentado Eu sou piquitano, destruo o seu universo Você é piquitano, se distrai meu universo E nessa parada, mano, hoje eu não me atraio Cê danos pra destruir o universo Eu só tinha uma chance, eu acertei, não tô estranho Eu assisti você na TV, fiquei inspirado Fique sem vazia, o rap improvisado Só que hoje em dia, você é o arrombado Eu fico com a saudade do 90 do passado Eu te juro, relaxa, hoje você tá fazendo o 90 do futuro Aê, cê acostuma, cê só ganhou duas aldeias na vida Tô a entender porra nenhuma Ele só grita, e assim ele acha que a rima é bonita Seu doutor estranho, parabéns pelo trabalho Aqui, seu portal para casa Ah! Ah! Dois, um! Aqui, meu portal para casa Acho que esse bagulho agora todo mundo viu Aqui, seu portal para casa Aqui, seu portal para p*** que pariu Eu ganhei duas aldeias Só que eu sou uma praga Eu não quero ser um campeão, quero ter uma vaga Por isso que você não apaga Foda-se ao bem, a vida que eu sou bem, seu nacional não paga Ah, magrão, você correu Sabe que eu não deixo pra depois O magrão não correu Só vem Johnny porque o magrão e o Johnny bate nos dois Vai vendo o mano, se liga Que acha que é cabuloso Pode me guardar se eu ficar aí Vai ser a primeira vez que tu tem algo valioso no bolso Realmente, eu mando o mano que eu sou periferia A questão de tudo é só tempo, o dinheiro Metade desse teu tempo novo tá com a correria Ei, agora eu mostro que nem bobagem Essa porra aqui não é tanque Quando você mandava bem na sua Ele falou que ele tem o dobro da minha correria Ele quer recompensar o meu trabalho Alguém avisa pra esse otário É 10 anos que foi Vai se fuder Pra você alcançar minha correria Você vai ter que correr Realmente, em cima do pic Você tá até tá buscando É 10 anos de corre Apanhando pra criança de dois Sapancora E aí, agora eu mostro que nem MC Se apanhou pra criança Só mostro que pra fazer ré Não tem o que ir Mas você não é criança E não pode parar de palhaçada Aí ó, eu e você aqui Qual foi, gordão? Pula da porrada Que na improvisada você não dá Então vem aqui, Samuel Se apanhou e tu vai apanhar Ele quer descer Mostro que esse é o enredo Eu disse antes, não sou Samuel Desci nessa porra Eu não sou o bar Eu te mando essa parada Eu te explico Meu bug é sambuca Eu sou bom de rime, porra Tá ligado meu mano Você é um c***, você é minha cria Não barreto no c*** dele Eu enfio pimenta No seu vai me lancia É, é, aí você vai ser mais fácil Os dois em um cachorro só Levando agora, cê sabe O bagulho começou e você já perdeu Era pra dupla vir representar Eu peguei o microfone Só dupla correu Como quebrada tá agora Eu já tenho em que bagulho amassando Eu não sou o c***, é o nosso segredo É por isso que esse MC Agora vai embora marcando Ele falou que o barreto até correu Porque tava nem rendo Embarrendo correu para lá Porque o bagulho perdeu todo o medo O cara é o medo dele Que o medo dele tá nem longe O cara é a poragem tá longe Porque eu sigo na cama de um monte Esse mano falou sobre O cachorro no asfalto Eu não enterro você no cachorro Eu enterro você no palco, porra É, o mano não vai enterrar nada Eu tô chegando fazendo a improvisada Porque cê sabe que eu rimo alto Já tá correndo lá pro médico E corre até em São Paulo Eu me senti Cê pensou que era bom Contra o barreto MC Claro que eu tô correndo Cê não entendiu Só tu fazendo meu cor E cê não faz problema Esse flow não é seu Porque é meu parceiro Cê nem sabe rimar Ele correu pra buscar o meu medo Não, a saída é pra lá Pega a visão Que eu chegar aqui não é pra fazer imagem O medo dele tá pra lá Vou correr pra galera Buscando a coragem Não, a saída é pra lá Eita na sua mente Ah, coitado Logo esse emocionado Você é o chamo, eu sei Até porque seu maior auge É apanhar pra mim Salma, tá emocionado Só porque não tem um berno do seu lado Mas o seu berno eu vou chutar E se vai passar, passa um pouco gritando Se esse é barra, meu portão não é ar É só barra de barra Nesse oponente que nem é inteligente Não avançou brigar com a rose Foi brigar com o adolescente Brincando em 3, 2, 3 No bordão, só que eu conheço a batida E rimando com o taulmangrão Minha missão não é suicida Parda não tem um bordão Eu tenho um dedo na finida O JAP é a última É deu eu da sua vida Os pales, que aflata Te bato, te abato, por isso que eu passo Por cima, te abato, hipofensia Pelo visto aqui nós temos Eu não sei ser terceiro, ele que falou do prêmio Depois que vocês falaram, ele só respondeu Você não tá buscando ver tudo que aconteceu Ele é meu último ano, eu respeito ao pinte Depois do primeiro ano, eu me alvidei sem limite Sua vida é sem limite, eu tô contra o sistema Você não tem limite, esse que é o seu problema Já falaram de um prêmio, aqui nessa batida Eu dito, ah, acabei com a sua vida Acabei com a sua vida Ah, se rima Botando medo aqui no adversário, ó Entendi Mas e vocês? Eu não posso botar medo não Satisfação aí, quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente Na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim Que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Beleza? Sem muitas delongas, bora dividir a nós